Música 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 Eu sou o meu amigo, meu amigo é muito bom. Eu sou o meu irmão, que eu tenho 2 pessoas. Eu tenho um problema. E depois... O vírus que eu me conheço com a vírus do mundo. Quando eu morrer no meio, eles me enviar as dúvidas. E quando eu morrer, eu vi as pessoas, eles vão ver muito mais. Eu venci aqui uma vírus que eu não sei. Ele me exprimiu muito, 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 muito. Eu tenho uma espécie de uma espécie de palmas. Essa espécie é uma espécie de palmas. É uma espécie de palmas. A sua mensuração é impressionante. Porque a uma altura, uma longa e uma espécie de palmas. Eu acho que o filme do Sénégal deve ter uma melhorar. Como uma espécie de palmas é um no arco, ele faz 10 ou 15 cavalos. E se você ficar planejada, eles costumam seus estados de verdade, eles não vão se levar certo. Eles são pacistas. Eles são para fazer bastante desprezimentos, também os péssimos, Eles são como um fã. Eles são um fã. Porque se faz uma espécie de corpulence. Quando eles são muito cruzados, eles estão sempre em amigurados. Não há também um fã de bôôô. E um fã de sané. São fãs que eles são fãs. Então, eles são fãs que a bôôôô e a fãs fãs. Eles são fãs da África do Sud. Eles têm capacidade de crescer, mais eles têm uma capacidade de crescer. Eles têm uma longa vida, um peso. Isso significa que quando se cassemos com a sénégalais ou soudanais, eles têm um pouco mais saudável. Eles têm um pouco mais saudável. Eles têm um pouco mais saudável. Há uma criança Igual a criança Igual a criança Elas estão coladas em uma Calar Ruz Como a criança Então, o corpulente tem quatro Antes do que a Bairro Bem, a criança Se não se coladas Dentro de 32 anos Mas nos causa de alta E nos catas Quem está se negando? Não, ele está em 2 meses, quase 1 mês. Ele já está aqui, agora ele está aqui. Ele é um jovem Boer. Ele é na África do Sud. Ele é na África do Sud. Ele é um jovem muito tempo. Porque ele tem um jovem que... Ele é um jovem. Porque quando a gente começa hoje, Eu tenho consciência de comunidade. Souvent, você tem um jovem muito mal. Isso me permite ter uma razão. Isso me permite ter uma razão. Agora, o que a gente tem uma razão, Eu também tenho uma razão. Eu tenho uma razão pura, mas também tenho um coisimento com uma espécie. Como os Soudanais, como os Pakistais. Ele sempre tem uma razão. Porque você vê uma razão de uma razão. A razão de uma razão de uma razão. Mas, você combina as razão de razão. Isso seria uma razão melhorar? Sim, sim. Você vai ter uma razão melhorar. Porque você vê que a razão da razão da razão, É uma razão de razão. Você pode ter uma razão melhorar a razão. Você pode ter uma razão melhorar. 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 Isso é isso. Você pode ter uma razão melhorar. 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 Em geral, eles têm um avantage de duas mulheres, porque eles têm um benefício, para que eles possam ter um alimento. Então, o que eu tenho visto, é isso que eu tenho um alimento, mas eu tenho um alimento, mas eu tenho um alimento muito bom para o alimento da época. Essa é a uma espécie, uma espécie de Rouen, que é uma espécie de Guiné, que é uma espécie de reprodução. Por isso, quando você tem a uma espécie de curvação? Não, é claro porque eles podem teridetê-los. Você sabe que elas têm uma espécie de guia? Mas mas as chance de conseguir a chance é mais muito muito mais pouco. Vocês viram e chambo de chambordos? Sim, chambo de chambordos é. 过 la colegiência com a acúdição mais malnado com também. Muitos coloridos são portos. Também chambo de chambordos. Em chambordos, que são marrons e gris. Uma espécie muito rara, mas uma espécie muito fechada. A partir de novembro, até o mês de junho, antes de fazer isso, quando ele foi frio, essa é uma espécie de reprodução. Mas realmente, você tem uma espécie muito fechada. Isso é muito bom. Essa é uma espécie muito fechada. Quando você se vê, quando você se vê, quando você fica fechada, você fica fechada, você fica fechada, você fica fechada, para dizer que você tem uma espécie muito fechada. Quando você faz isso, você compreende o comportamento. A comunicação que nós fazemos. Você tem uma espécie muito fechada. Você tem uma espécie muito fechada. Você tem uma espécie muito fechada. que você tem uma espécie muito fechada. 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 que você faz uma espécie muito fechada. Você tem uma espécie muito fechada. E geralmente sua espécie muito fechada. Você tem uma espécie que está semes de trabalho. Você tem um at Gotcha. Você tem umingotor pela colonia, a 30 anos. Eu tenho 15 meses, eu tenho 16 meses, mas é um jovem muito excepcional, eu tenho um jovem muito excepcional, eu tenho um jovem muito bom, e eu penso que se não conseguir um jovem, não conseguir um jovem mais não conseguir um jovem. Já há quase nove meses, a quase 70 kg. A corpulence é uma corpulence. A corpulence é um tema muito importante, principalmente para fazer uma corpulence excepcional. Quando eu falo em Maki, que é o genitor, você conhece o trabalho na casa, você pode fazer uma corpulence com a Ible-France, e você vê o resultado. A verdade, você pode ser uma corpulence. Você pode ser uma corpulence, você pode ser uma corpulence, e você pode ser uma corpulence. Então, como eu disse, a corpulence de elevar, devemos pensar um pouco sobre o corpulence. Eu fiz um corpulence com a corpulence com a professor Misao, quando eu falo em semença, dois-je ver semença, dois-je ver se interessar? Eu vou te dar uma corpulence com uma corpulence. Mas, eu não consegui ter uma corpulence com a corpulence. Mas, eu conheço, o que eu acho, é que é uma corpulence com a corpulence, e a corpulence com a corpulence com a corpulence com a Ible-France, que eu tenho uma corpulence com a corpulence com a corpulence com a corpulence com a corpulence. Quando eu faço a corpulence com o elevar, eu tenho uma corpulence com a 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 corpulence com o alibir. Nós precisamos mostrar os caractérios que são Aboukane, Penafo e Renandes. Eu acho que nós trabalhamos com isso. Nós precisamos mostrar os carnetos para dar uma identidade para a população do Sénégal. E isso é realmente uma excelente coisa. Mas além disso, nós precisamos pensar sobre o que podemos dizer. Nós precisamos fazer isso para que a população seja mais forte. Para que a população seja mais forte. Para que a população seja mais forte para a consumadora. Nós precisamos de uma fama. A população é houve uma geração. Quando você vai olhar, a jovem que eu falo, fala com a família, e a jovem que ela faz a jovem. A cidade de França, que foi uma jovem que ela tem um jovem. A cidade de França. A cidade de França, ela fez uma jovem. Ela fez uma jovem. Essa cidade de França, ela fez uma jovem que ela faz uma jovem. A cidade de França, Isso também faz o métissagem. E isso faz o trabalho. Eu vou fazer isso. Para pensar, o que eu quero dizer? A espécie? A mulher? A mulher? A mulher? A mulher? Eu vi o casamento. Porque a mulher, quando eu fico com a mulher, ela também faz o casamento. A mulher que ela faz a casamento. A mulher é uma pessoa que estávamos a dourador. A dourador também é para melhor. Porque eles são mais rápidos. Então, como uma senhora poil, eles estão maisligados. Porque na Ilha de Franciscir, São que, não nos tênantes, não se teniam. Você tem que ser que, ao longo de 1 hora, por isso nos tênantes a ser que, sobretudo, a período. A período de século, antes de se agir, não se machucar. Mas antes de se arrumar, de se sentir que, se tênantes, você tem que liberdade. Porque, vocês sabem, que é a gente iniciação como eles realmente são. Mas só disso você tem que ser pelo tempo. Yo, you tell them to say 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 Yo, you tell them 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 O que é o seu rôl? En matière de autosuffisância, nos autosuffisânciais quando a participado da Mali para Tabaski, quando a participação da Mauritânia para morter as questões de Tabaski, eu tenho um equidador para que todos nos confinantes sejam uma ideia sobre o que tem a fixação da LCC, eu passo-lhe a dito na hora que nos vuales, o ministério da LCC, para sempre ter a preparação. porque eles não podem ser aqui Inch'Allah O que é a finalidade? Hoje é a edição Vamos, conversarmos e falar sobre o elevado mais particularmente o elevado se virar aqui você vê que tem uma amelioração tem uma diversidade para o elevado Bom, felicidade A 2S, eu acho que se tiver uma amelioração é uma amelioração é uma amelioração é uma amelioração talvez hoje nós vamos ver em todo caso mas é um dia que é um dia nós vamos esperar todos os dias todos os dias nós vamos ver as barérias que nós vamos ver o que nós vamos fazer que nós vamos fazer nós vamos ver que nós vamos ver o elevado e o que nós vamos fazer para ver aqui que nós vamos fazer as ameliorações que nós vamos fazer as ameliorações para que nós vamos continuar a fazer as ameliorações porque as ameliorações as ameliorações que nós vamos fazer 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 as ameliorações as ameliorações as ameliorações a a diversidade da 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 O que é o Sénégal é o desenvolvimento do Sénégal. Os telespectadores têm uma série de filmes sobre o Tabaski Jam. Legenda por Sônia Ruberti